Ô Dudu, tem menino que é o Krois, tem menino que é o Krois, os meus mesmo eu vou te contar um negócio. Põe esse anjinho aqui na imagem do anjinho, mas gente do céu, e menino, olha lá. O que? Não acredito. Gente, se me contassem eu não acreditaria, eu acreditei porque eu vi as imagens. O menino ficou com a cabeça presa naqueles painéis de tirar foto, sabe? Aqueles que a gente acha legal, colocar lá assim, você entra no meio da foto ali, um negócio diferente, pois é. Mas o anjinho colocou a cabeça e lá ela ficou. Jaqueline Mendonça volta à tela do Cidade Alerta, eu sei que essa história teve final feliz, né Jaque? Teve sim, viu Branquinho, criança custosa. Aí o que que acontece? Isso aconteceu em Caldas Novas, o corpo de bombeiros foi acionado aí pra socorrer uma criança. Aí o bombeiro, como assim, né? Pois bem, esses painéis aí, esses painéis eles foram feitos pra você só encostar o rostinho assim, sabe? Pra ficar bem assim, rente ao seu rosto, pra você se passar aí, pode ser por uma Maria Bonita, por um Lampião, por um Policial. Enfim, os desenhos são vários, são diversos. Então você só encosta o rostinho assim e faz a foto. Só que essa criança enfiou a cabeça dentro da bolinha que tem pra você colocar o seu rosto. E nisso, quem disse que o rosto saía de dentro do painel? Saía não, né? Aí por isso que o corpo de bombeiros foi acionado pra socorrer a criança. Quando eles chegaram lá, viram que era uma criança de seis anos, aí começou, né, a usar uma serra pra largar esse espaço aí, esse espaço oval, pra tirar a cabeça da criança. Aí com muita delicadeza, pra não machucar a criança, eles conseguiram aí alargar esse espaço nesse painel de fotos. Painel que é muito utilizado por turistas, no mundo inteiro tem, né, desses painéis. Caldas Novas tem também lá, afinal, ela é uma terra cheia de turistas. Então, retiraram a criança, não se machucou nem nada, mas aí é protocolo, né, bombeiros resgatou, tem que levar pro hospital. Aí a mãe da criança pegou a criança e falou que não precisava, que não precisava. Mas vamos entender mais essa história? Vamos ver o bombeiro falando aí sobre essa situação? Deslocamos o local, fizemos o corte, como você sabe, ficou um bombeiro na frente, um bombeiro atrás, protegendo a cabeça da criança, né, pra lâmina não pegar. Nós fizemos aquele corte e abrimos com a mão, retirando o erro. A criança estava só um pouquinho nervosa, mas chorando também um pouquinho, mas não teve ferimentos. Foi retirada sem ferimentos, a mãe não quis ir ao pronto-socorro, porque não tinha ferimentos. E no final eu ganhei aquele abraço, né, tem coisas que o dinheiro compra, outras não. Aquele abraço é um. Isso aconteceu, vai acontecer de novo, é normal, são coisas da vida, né. Me lembrou, Branquinho, na nossa época que a gente era criança, o menino maluquinho fazia muito sucesso. E eu peguei uma panela de pressão, coloquei na minha cabeça e quem disse que tirava, né. Minha mãe teve que fazer um sacrifício lascado pra tirar a minha cabeça de dedo dessa panela de pressão. Mas é isso mesmo, é férias, é pra contar a história depois, tá tudo bem. Valeu, Jaqueline Mendoza, é sua cara mesmo fazer um trem desse. Valeu, Jaque, daqui a pouco a gente volta. A panela do menino maluquinho, ela era uma de duas alças assim, ó, aberta. A Jaqueline enfiou a panela de pressão na cabeça. É cada uma, né, gente. É, vou te contar.